Fala, caixinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Goku vai superar os anjos e o Daishinkan no final de Dragon Ball Super. Não é viagem minha, cara. Fica até o final que você vai concordar comigo e vai entender tudo o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Se você curte a obra Dragon Ball, já se inscreve logo no canal que eu tenho certeza que conteúdo bom sobre essa magnífica série não vai faltar pra você. Então não perde tempo, já mete o dedo no botão do like e se inscreve no canal. Então, vamos falar de como o Goku vai superar o grande pai dos anjos? Então mantenham os curtos no canal e vamos ao vídeo! Dragon Ball começou como um simples anime de artes marciais, onde o protagonista era só um garotinho que era muito acima da média. Mas, mesmo sendo bastante forte, o Goku ainda estava longe de ser a pessoa mais forte da Terra. Quando o Dragon Ball clássico começou, o Goku foi apresentado como um garoto que aparentemente era invencível, já que derrotava todos os seus oponentes muitas das vezes, até com certa facilidade. Mas à medida que os episódios foram avançando, conhecemos outros personagens bem mais fortes que o Goku. O Pequeno Goku tinha 10 de poder de luta no começo da série. Enquanto, por exemplo, o Mestre Kami, conhecido como Deus das Artes Marciais, tinha um poder de luta de 130. E quando alcançava sua outra forma 100%, chegava a 180. Então, podemos concluir que o Goku estava muito distante de superar o Deus das Artes Marciais. Mas Mestre Kami não era o personagem mais forte de Dragon Ball clássico. Ainda mais pra frente, apareceu outros personagens mais fortes que o velho, como por exemplo, o Mestre Karim, o Senhor Popo, o Piccolo Daimao e o Deus da Terra Kami Sama. Perto desses personagens, o Goku não era absolutamente ninguém em questão de poder. Se logo nos primeiros episódios, o Goku enfrentasse o Kami Sama, por exemplo, não seria a diferença de quando ele lutou contra o Bios. Isso é só pra vocês terem uma noção da diferença de poder entre eles. Mas beleza, eu já expliquei o quanto o Goku era fraco se comparado com os mais fortes da Terra lá no início de Dragon Ball. Mas agora, vamos falar da evolução incrível que ele teve. No dia 10 de novembro, no ano 749, o garotinho Goku começou o seu treinamento com o Mestre Kami, o Deus das Artes Marciais. E ele era muito mais fraco que o seu mestre. Porém, em apenas 6 meses de treinamento, o Goku já estava com a mesma força dele. No mesmo ano, ele superou o poder do Mestre Kami e também do Mestre Karin, mas ainda estava bem longe do poder do Deus da Terra Kami Sama. Essa diferença era tão grande ao ponto do Kami Sama derrotar o Goku com apenas um único peteleco. Mas, novamente, o nosso protagonista conseguiu superar seus próprios limites. E em 3 anos de treinamento com o Kami Sama, ele não só conseguiu superar essa diferença, como também se tornou bem mais forte que ele. E pra vocês terem uma pequena noção, o Goku se tornou tão poderoso ao ponto de Kami Sama não conseguir ver os seus ataques pelo tamanho de sua velocidade. Ou seja, aos 18 anos, o Goku já tinha superado o Deus das Artes Marciais da Terra e o próprio Deus da Terra, se tornando o homem mais forte do planeta. E foi assim que Dragon Ball Clássico terminou, com o Goku indo de um garotinho com poder acima da média ao homem mais forte do mundo. Em Dragon Ball Z, isso não foi diferente. No início da série, o protagonista tinha 416 unidades de poder de luta. E o ser mais temido do universo, que era o Frieza, tinha um poder de 120 milhões. Ou seja, o Frieza era quase 300 mil vezes mais poderoso que o Goku. E a gente sabe muito bem o que o Goku fez, né? Ele acabou com essa diferença de poder entre eles em apenas um ano. É sério, um ano. O Haditz chegou na Terra no começo do ano 761 e o Goku derrotou o Frieza em 24 de novembro do ano seguinte. Ou seja, ele superou um ser que era 300 mil vezes mais poderoso do que ele em apenas um ano, cara. Só que ele ainda não parou por aí. É visível que até o final de Dragon Ball Z, o Goku tinha se tornado muito mais poderoso que na saga de Frieza. E levando em consideração a somatória de todas as transformações que ele conseguiu, Não é exagero dizer que na saga Buu, ele ficou milhões e milhões de vezes mais poderoso do que quando ele começou o anime de Dragon Ball Z. Pra vocês terem uma noção, caso o Goku tivesse alcançado o Super Saiyan 3 na saga de Frieza, ele teria um poder de 1,2 bilhões. O que o tornaria quase 3 milhões de vezes mais forte que ele era no primeiro episódio. E isso se ele tivesse alcançado dessa forma na saga do Frieza. Imagina o poder que ele alcançou lá na saga de Majin Buu. Onde o seu poder base era muito maior por todos os treinamentos e lutas que ele passou. Não é oficial, mas se especula que o poder de luta do Goku em Super Saiyan 3 na saga de Buu, tinha algo bem próximo a 24 bilhões de unidades. Se isso fosse de fato verdade, o Goku seria quase 60 milhões de vezes. Mais poderoso do que quando ele começou o Dragon Ball Z. E como a gente tá fazendo uma análise oficial, vamos apenas considerar que ele ficou milhões de vezes mais forte em apenas 13 anos, cara. Milhões de vezes mais forte em uma década praticamente. Quando o Dragon Ball Super começou, a mesma história se repetiu. O Goku começou sendo bem poderoso, considerado o mais forte do universo e foi aparecendo gente muito mais forte do que ele. E à medida que os episódios iam passando, o Goku foi ficando mais forte e superando cada um desses personagens. Então meio que foi assim. Lá em Dragon Ball Clássico, os ícones de poder para o Goku superar foram personagens como o Mestre Kami e o Kami-sama. E ele de fato superou e muito todos eles. No início de Dragon Ball Z, os ícones de poder foram personagens como o Sayajins e o Frieza. E todos eles foram completamente superados pelo protagonista. Ao ponto que o Goku lá da saga de Majin Buu, ter a capacidade de derrotar o Frieza na época da saga de Namekusei com apenas um único golpe. E isso não é exagero, já que até mesmo o Supremo Senhor Kaiô poderia fazer isso. E o Goku era muito mais forte que o Kaioshin. E então agora em Dragon Ball Super, nós temos outros ícones de poder. Que são os Hakai Shins, os Anjos, o Daishinkan e o Zeno. E se nós seguirmos a lógica de toda a trajetória de Dragon Ball até agora, é só uma questão de tempo até isso acontecer. Pra vocês terem uma noção, lá no arco do Bills, o Goku foi derrotado em Super Saiyajin 3 com apenas um pé-teleco e um pescoção. E no mesmo dia, ele já tinha alcançado o Super Saiyajin Deus e deu um trabalho danado para o Bills. Claro que o Bills estava brincando ali, né gente? Mas para o nível de força que o Hakai Shins usou naquela luta, o Goku deu sim muito trabalho pra ele. Então podemos dizer que o Super Saiyajin Deus aumentou o poder do Goku em pelo menos algumas centenas de vezes, né? E em somente um arco depois, nós temos o Super Saiyajin Azul, que é o equivalente ao Super Saiyajin 1 na Transformação Divina. Então se o multiplicador do Super Saiyajin Blue for o mesmo que o Super Saiyajin 1, ele aumenta em 50 vezes o poder do Super Saiyajin Deus. Pouco tempo depois, o Goku foi capaz de usar o Kaioken aumentado em até 20 vezes na forma de Super Saiyajin Azul. Então se ele aumentou em 20 vezes o poder do Blue, significa que ele deve ter ficado umas mil vezes mais forte do que ele era na forma de um deus. E depois, o Goku ainda foi capaz de dominar o instinto superior completo, que deixa ele pelo menos dezenas de vezes mais forte do que quando ele usa o Super Saiyajin Azul com o Kaioken. E no arco granola, ele ainda está treinando pra usar o instinto superior com as suas transformações. Então, com isso tudo, eu acho que podemos dizer com muita segurança que o Goku é milhares de vezes mais poderoso do que quando iniciou o Dragon Ball Super. Isso sem levar em conta o aumento do seu poder base com todos os treinamentos e lutas que ele passou. Enfim, pelo padrão de Dragon Ball, eu tenho quase que certeza que o Goku vai superar o Daishinkan e se tornar o ser mais forte no final de Dragon Ball Super. Eu não acredito que ele vai superar o Zeno, até porque ele nem faria questão disso, já que o Zeno não é um lutador poderoso, apenas um ser com habilidade especial. Já superar o Daishinkan faz mais o estilo do Goku, já que o seu poder vem sim de suas habilidades de batalha. E o objetivo de Goku é superar o mais forte e se tornar o guerreiro mais poderoso. Muita gente acredita que no final, o Goku vai se tornar um anjo e o Vegeta um deus da destruição. Mas temos que lembrar que os anjos são uma raça, ou seja, para o Goku ser um anjo, ele teria que nascer um anjo. Não é possível o Goku se tornar um anjo, mas sem dúvidas nenhuma, o roteiro vai forçar o Goku a superar os anjos e o Daishinkan. E agora eu quero perguntar pra vocês, quanto tempo o Goku vai demorar pra superar o Daishinkan? Ele vai mesmo superar o sumo sacerdote? Deixe aí nos comentários a sua opinião que eu vou ler tudo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra nos tornarmos 900 mil hakaixins. Então, até a próxima e fui!